Quinta modificação. Nova redação do artigo 15, parágrafo 2º. A documentação exigida para análise da localização da área de reserva legal deverá ser protocolada no órgão competente do CISNAMA. Justificativa. Procura-se alterar a redação do referido parágrafo 2º do artigo 15. A redação do projeto dá a chance de não ocorrer nenhuma infração ou não poder haver sanção administrativa, inclusive restrição de direitos, desde que feito o protocolo do pedido, ainda que não tenha havido a formalização da área de reserva legal. Assim, eu concluo, se não forem obedecidas as normas do artigo 15, a reserva pode não ser implantada e nada vai acontecer. A reserva legal não passará de uma boa intenção que ficará no papel. Sexta modificação. Nova redação do artigo 18, parágrafo 1º. Admite-se a exploração econômica da reserva legal mediante plano de manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do CISNAMA, dando-se publicidade do procedimento por meio eletrônico. Justificativa. A publicidade é uma obrigação da administração pública. Artigo 37 da Constituição da República. Havendo transparência do plano de manejo sustentável, poderá verificar-se a sua efetividade. O último ponto que vou trabalhar, competência para legislar sobre florestas. São alguns pontos que vou considerar. Primeiro ponto. A competência para legislar sobre florestas é concorrente. Artigo 24, sexto. Nós vamos trabalhar muito em cima do artigo 24, que é o artigo da competência concorrente na Constituição Federal. Então, artigo 24, sexto. O projeto do Código Florestal situa-se no campo da competência concorrente. Artigo 24, parágrafo 1º. Na competência concorrente, a União deve fixar normas gerais. As normas gerais são aquelas que normalmente abrangem todo o território nacional, mas podem abranger um ecossistema ou um bioma. Exemplo, a lei da Mata Atlântica. Por gentileza, próxima. O estabelecimento das normas gerais deve visar, entre outros fins, um mínimo de uniformidade legal para o País. Assim, evita-se o conflito constante das normas estaduais. Então, vejam, normas gerais têm a ver com o federalismo, Brasil, dimensão, País Federal. As normas gerais não esgotam a matéria tratada, porque se esgotasse, se houvesse uma totalização da matéria sem possibilidade de suplementação, não seria mais competência concorrente, mas seria a competência privativa do artigo 2022, por exemplo, como é na questão de águas e da questão nuclear.